O que é o milagre atribuído a Nossa Senhora da Piedade? Através de Nossa Senhora de Lourdes, que aconteceu a Porto Alegrense, Maria Aparecida. Bom, de modo especial nós podemos olhar primeiramente para esse acontecimento que é importante e a fé. A fé que nós temos primeiro, respeitar a fé desta pessoa, Maria Aparecida, que realmente viveu e sentiu essa graça, essa bondade de Deus. Em segundo momento nós podemos dizer sobre a fé, a fé que é algo que está fundado sobre a fé apostólica, que nós recebemos de Deus, que é nosso Pai. E de modo especial repassada por nós através de Jesus Cristo e que temos o testemunho firme dos apóstolos. Então a nossa fé, podemos assim dizer que é uma fé apostólica, onde nós acreditamos e vivenciamos o testemunho dos apóstolos através das palavras de Jesus Cristo. E para nós, então, esta nossa irmã que recebeu essa graça, primeiramente nós podemos dizer a fé que ela tem pessoal. Uma fé pessoal que me leva a acreditar num Deus que é Pai. Segundo momento, podemos dizer que a fé, ela deve ser algo que nos impulsiona a abrirmos o nosso coração para uma oportunidade de estarmos vivendo este momento em comunidade. Por isso os apóstolos buscam a fé através do convívio da comunidade de fé. E o terceiro momento, podemos assim dizer que é uma fé que realmente nos transforma a nossa vida, que nos leva a um serviço à comunidade. Como nós já bem presenciamos no testemunho desta senhora, que realmente ela diz para cada um de nós. É o momento da gente olhar particularmente para a fé. No mundo em que vivemos, a fé nos conduz para algo que transforma o nosso coração. Então, primeiramente, dizermos também e repetirmos novamente o respeito à fé desta pessoa, uma fé pessoal. E segundo momento, também a igreja nos convida a termos a prudência, sermos prudentes diante desta realidade. Primeiramente, deveríamos também, como a igreja diz, cientificamente ser comprovado que realmente esta criança foi curada pela fé, através da ciência. E depois também, abrirmos esta oportunidade de que manifestar a nossa fé, neste Deus vivo, faz parte também do nosso dia a dia. E carecemos também, acima de tudo, de uma fé. E essa fé que nós queremos buscar também através de Jesus Cristo. Então, fazermos essa prudência. Por que prudência? Prudência porque não podemos simplesmente fazer algo sem a fé. Então, por isso, temos que ter prudência naquilo que nós agora vamos fazer. E quanto à fé do construtor do muro, que achou a imagem de Nossa Senhora da Piedade, fez uma grutinha. E isso, esse fato, ocorreu há dez anos atrás, não revelou a ninguém o fato desta gruta existir. E esse mistério vira à tona depois de dez anos. Sim, é por isso que eu estava dizendo e repito novamente. Primeiro, respeitar a fé de cada um, de modo especial, desta pessoa que recebeu essa graça. E a prudência também, por exemplo, então, de dizer, agora, analisarmos onde está realmente esta capelinha, o que aconteceu, pois é uma fé pessoal. Cada um tem a sua fé, acredita nesta presença de Deus. Então, o pedreiro fez esse gesto, pois acreditou. E, de modo especial, também tem a sua fé particular. Então, primeiro, o respeito pela fé e a prudência também de não estar agora, simplesmente, ir lá e dizer, vamos destruir fora tudo. Vamos fazer com que a capelinha apareça, para depois ser um lugar onde nós lá vamos fazer os nossos pedidos. Mas, acima de tudo, ser um lugar de momento de vivência da fé em nossa comunidade. Então, vamos fazer com que a capelinha apareça, para depois ser um lugar onde nós lá vamos fazer os nossos pedidos. Vamos fazer com que a capelinha apareça, para depois ser um lugar onde nós lá vamos fazer os nossos pedidos.